Olá, estamos começando mais um Boletim UFPR, com os destaques da semana na Universidade. A doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Florestal da UFPR, Ivana Dias, conquistou o primeiro lugar no Programa Internacional de Prêmios de Inovação Florestal. A premiação é uma iniciativa global que seleciona jovens pesquisadores com propostas de inovação e mudanças positivas na área de florestal e madeireira. Ivana desenvolveu uma solução inovadora para a purificação de compostos a partir da fase aquosa do bioóleo, facilitando o aproveitamento das potencialidades do material. A pesquisa foi selecionada entre 14 candidatos ao redor do mundo. Se você quiser conferir um informa com Ivana Dias, que conta um pouco mais sobre o desenvolvimento da pesquisa e o uso do bioóleo, acesse o QR Code na tela. Parabéns à pesquisadora pela conquista! Os alunos de graduação e ensino médio técnico da UFPR já podem responder à avaliação de cursos e disciplinas referentes ao segundo semestre de 2022. A pesquisa tem como objetivo entender as demandas e percepções dos alunos quanto à infraestrutura e serviços ofertados durante a vida acadêmica. A avaliação pode ser realizada pelo SIGA, o Sistema Integrado de Gestão Acadêmica, até o dia 28 de fevereiro. A avaliação, estimulações de melhorias internas e o subsídio de avaliações externas, realizadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. O acesso à pesquisa exige informações de login, mas garante a preservação dos dados de identificação. Saiba mais acessando o link na tela. O resultado do Provar Transferência 2022 já está disponível. O processo seletivo, que oferta vagas para alunos do ensino superior de fora da UFPR que queiram realizar a transferência para a universidade, aprovou 99 candidatos. Sem necessidade de registro acadêmico, os estudantes selecionados iniciarão as aulas no primeiro semestre letivo de 2023, no dia 20 de março. Você pode acessar a lista de aprovados pelo site do Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná ou no QR Code aí na sua tela. Está aberta a chamada pública para a seleção de integrantes para o elenco da Tessera Companhia de Dança da UFPR. As inscrições podem ser realizadas até o dia 6 de março e não contam com a cobrança de taxa. Os candidatos devem ter pelo menos 18 anos completos, experiência em dança de nível intermediário ou avançado e disponibilidade para aulas e ensaios de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 21h. Para mais informações, acesse o site www.tessera.ufpr.br, as páginas do Facebook e Instagram da companhia ou envie um e-mail para tessera.ufpr.br. Ao todo, serão 25 bailarinos selecionados. Confira o edital completo pelo link na tela. Nos dias 1º e 2º de fevereiro, o Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR promoveu o evento Os Encontros Waljá no Museu, que colocou a cultura material dos povos indígenas waljas em evidência. Foram duas palestras gratuitas que contaram com a presença dos pesquisadores indígenas Pirata o Aurá e Ataque o Aurá e Diariz Barcelos Neto, antropólogo e museólogo, professor na Universidade de Stiangler, na Inglaterra. A UFPR TV foi conferir tudo o que rolou no evento e entender um pouco mais sobre a cultura e tradição desses povos. Confiram e informam pelo QR Code abaixo. O boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe as nossas redes sociais e o canal da UFPR TV no YouTube. Até a semana que vem.